Oi gente, tudo bom? E aí galera? Minha gente, esse canal, esse All My Friends, tá um negócio tão especial, um negócio tão importante Tô admirada com a gente Porque nós temos gente importantes, além de nós duas, porque nós duas somos pessoas Pessoas importantes Muito importantes pra você, pra minha mãe, pra família dela Nós temos pessoas mais importantes Quem são as pessoas mais importantes? Vocês estão percebendo que tá aparecendo pessoas famosas aqui, né? Então nós temos mais um grupo aqui pra marcar a presença no nosso canal Eles são o grupo MOTE! Uuuuuh! Olá, todos! Olá! MOTE! Olá, eu sou eu, MOTE! Uuuuuh! Welcome to Korea! Uuuuh! Welcome to Korea, all my friends! Uuuuh! Eu sou a Monty! Eu sou Monty's líder, Nanha-chan. Uuuuh! Eu sou Monty's rapper, Roda. Uuuuh! Eu sou Monty's main vocal, B-Seon. Uuuuh! Uuuuh! De maio pra fazer uma turnê nas cidades de Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Se você é de uma dessas cidades, não perca essa chance de ir com esses meninos super divertidos, super talentosos, que estarão ali pertinho. Gente, vai ter fan meeting, fansign, hug, não sei o que, eles vão estar muito perto de vocês. Vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa que vocês vão estar pertinho, assim, ó, meio assim. Então, aproveitem essa oportunidade, gente. Eu não perderia, até porque eu já estou aqui. Todas as informações da turnê dos meninos estão aqui na descrição do vídeo. É só você clicar lá na cidade que você quer e comprar o seu ingresso. Uuuuh! Então, pessoal, a gente vai... Que isso? A gente vai começar esse vídeo perguntando aqui algumas coisas pros meninos. E depois a gente vai fazer uma brincadeira. Uau! Montu, eu vou falar pra vir a Brásil, mas como é que você vai para vir a Brásil? É muito... É incrível! 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 Não tivemos chance de ir para vir a Brásil. Não tivemos chance de ir para vir a Brásil. Brásil, eu estou muito ansioso. E burg amendment. Brásil, chucco e compounds. Samba e O que é gostoso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Ok, ok. Você conhece alguém? Montero é muito bom. Você é divertido, mas não. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu acho muito bom. A segunda pergunta. Para ir para o Brasil, o que eu quero fazer? Para ir para o Brasil, para o Brasil comprens sobre o que eu quero fazer. Ainda eu, no Brasil é muito importante. Eu quero que o Brasil é um tipo de coisa privilegiada. Eu quero que... Eu quero que a gente, muito gosto muito desta vez, um pouco mais... Ninguém gosta. Ninguém gosta mesmo. Ninguém gosta. Ninguém gosta que a país do Brasil. Eu vou que a gente mais forte. Eu gosto muito de precisa. Porém, o mais que eu vou! Eu gostaria de comer e eu também tive um vídeo que eu tive um vídeo. É muito grande. Eu vou fazer isso. É muito lindo. Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um vídeo. Nós vamos fazer um vídeo em Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer isso. E também, o que eu gostaria de comer. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, eu vou te dar um pouco de comida. Então, eu vou te dar um pouco de comida. O que é? Com? Com e com o pêjo. Vamos misturar e comer. Vou te mostrar. Pêjoada. Pêjoada e pêjo. E o pêjoada. E o pêjoada. Pêjoada e pêjoada. Pêjoada e pêjoada. Ok, brasil barbecue. Obrigada. Obrigada, brasil. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada, obrigado. Obrigado. Game? Game. Let's get it. Como é que vai ser essa brincadeira? Explique para os nossos telespectadores. Os telespectadores. Na televisão do All My Friend TV. Gente, tô tentando aqui lembrar como é. Ok. São expressões populares brasileiras gírias. Que nós pedimos a opinião de vocês na internet. Sim. Vocês mandaram. Vocês mandaram pra gente por inbox. A gente acabou. Por inbox no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram ainda. Aqui ó. Tá criando na caixa. E segue. Porque nós lá sempre mandamos perguntar pra vocês participarem do nosso canal. Nessas expressões nós traduzimos literalmente pro coreano. Obviamente não vai ter o mesmo sentido que em português. Nem como nós utilizamos no nosso dia a dia. Traduzimos e eles vão ter que tentar adivinhar o significado. Quem acertar menos. Quem foi o pior. Vai ter uma prenda. Vai ter uma prenda, querido. Que é o que, Marcela? Um trabalho língua. A pessoa vai ter que fazer um trabalho língua em português. Ele tá animado porque ele não sabe o que tá esperando por ele. Mão de vaca. Mão de vaca. So, so. 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 Certo. Imaginaomen Martine. Ela tem um todo. Muito bem doрать. Antito, euaugpenho. Exatamente o contrário inteiro. Não tinha mim do contrário. Que tipo se спросia? Ah, minha irmã e tem seu 번ha live, e eu estou agressoran. Uma delas para ir às vezes целamente. Então, eu Patriaco. E isso regime. Nós temos descone lo grau. Nós temos meio Cheers. Eu boit manle. AíER a gente sa 700样 de righteousness ou seja Vou falar com os paises. Fala com as paredes É como como as me que como filha Fala com as paredes Fala com as paredes Tipo, mas também é Google Testa, ela fala com a relação Não está se conectando com a palavra? Um... Um... Não está se conectando com a palavra Porque você está perguntando com a pergunta Você está falando com a conversão Mas não está entendendo com a palavra Você está falando com a palavra Sim, 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 sim Eu estou falando sobre isso Esse cara não conhece Ele não conhece Ele não conhece Ele não conhece Ele não conhece 1 0 Mas eu não conheço Não coloque a carroça na frente dos boys Eu vou fazer Não coloque Não coloque A carroça na frente dos boys Na frente dos boys Surre 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 Ok, wait a minute Surre 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 2,000 anos depois 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 Estou boiando Estou boiando Estou boiando Será que no Brasil? Lá em Fortaleza a gente faz muito esse gesto Fazia, né? Muretuta Muretuta É isso? Mas não é só que não é só o... O que não é só que tudo o que você pode fazer. O que eu vou falar do outro vídeo? Então... Eu tenho um pouco de sotação. Eu não posso falar com sotação. Sotação! Porque a sotação do sotação do sotação, Alguém, a sotação se faz um sotação. Ah... Achei o quê na sotação. A sotação do sotação. O que eu acho que você pode colocar tudo isso. Então não tem que iria ficar com a cabeça, mas não vai ficar. O que é isso? A cabeça com a cabeça que você sentiola. Isso é legal. É isso? É isso? Não é problema. É isso? Então não tem que iria. Sim! Sim! Acha que é a melhor? Ok, a melhor! 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 O que é o vencedor? O que é o vencedor? Parabéns! 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 Então... Ah, é isso aí? Vamos lá! Essa pessoa aqui... Não acertou nenhuma Então agora ele vai ter que acertar a língua e a língua que a gente escolheu Loda é rapper, então... Muito bem, né? É verdade, né? Ráp! É bom, então... formar uma palavra. Eu vou me falar de bom. É, então eu vou contar, melhor que eu? Ok, mas depois... Agora é preciso falar? Para fazer isso mesmo? Sim. Falou... 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 Feita Com muita farinha fofa Com muita farinha fofa Com muita farinha Fofofa Faz Uma Fofoca Feia Faz uma fofoca feia Farofa Farofa Feita Com Muita Farinha fofa Faz Uma fofoca feia Farofa Feita Com Muita Farinha Farinha Fofa Moon icial Fofa Muita Freina Falei na fófoa faz uma fófoca feia! Chárez! Chárez! Ok! Ah, isso é muito difícil. Vamos lá, vamos lá. 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 Sarofa fez com muita fófoca. Falei meu fófoca. Não tem 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 fócoca. Mas eu acho que é mais difícil. Mas eu fiz isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então é isso! Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ter conhecido os meninos. Eles são muito divertidos, como vocês puderam ver. Eu estou aqui mais uma vez apaixonada. Se você é da cidade em que eles vão passar, vão ter o tour no Brasil. Não perca essa chance. Chega em eles, converse. Dão muito amor. Enquanto isso, vão nas redes sociais deles, que nós vamos deixar aqui embaixo. Eles são muito ansiosos. Querem muito pro Brasil. Vai ser uma experiência maravilhosa pra eles e pra vocês. Ah, hoje foi muito divertido. É verdade. Eu acho muito divertido. Eu quero ir ao Brasil! É! É! Uau! Brasil BBQ! Brasil BBQ! Eu acho muito sobre o Brasil. E o meu amigo é muito divertido. Obrigado. 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 Epreutas, é o que você quer dizer? Bonita. Bonita! Bonita. Bonita! Obrigado. 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 Oh, Brasil! Ruh, 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 ruh... Ok, não é isso aí?